Olha, quem serve a ídolos, isso vai ser um laço, a pessoa vai ficar presa nessa adoração maligna. Está escrito no Salmo 106, versículo 33, isso a respeito dos israelitas, que eram um povo de Deus, que Deus passou 40 anos carregando no deserto para que Moisés os ensinasse e eles aprenderam. Mas sabe o que eles fizeram? Está escrito assim, e serviram os seus deuses, os seus ídolos, ou aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Não que o ídolo em si tenha poder, mas atrás daquilo ali está um demônio muito forte e muito safado. Sai fora dessa coisa chamada idolatria, feitiçaria e bruxaria. Veja essa pessoa abençoada. Me avista que eu estava bem embaçada, o médico disse que tinha que operar, mas agora não dava mais. Está claro agora? Estava desgrudando a retina. Antes da oração, o senhor olhava lá para trás, o que você via? Antes da oração, via alguma coisa ou é só embaçado? Estava todo embaçado. Então olha para lá agora, olha lá. O que eles estão fazendo lá atrás? Estão abanando. Abanando a mão. Palmas para Jesus. Eu oro por você agora, Pai. Olha essa pessoa que está curvada diante de ti, dizendo, me instrua, ensina-me o caminho que eu devo andar, guia-me com os teus olhos. Eu a abençoo e mando todo o mal sair dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.